Fala pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, eu sou o Max e esse é o nosso canal Mistura Tudo. Seja bem-vindo você que nos assiste pelo Facebook, pelo Instagram ou aqui pelo YouTube. Não se esquece de deixar já o seu like, de ajudar a gente aí compartilhando e comentando aqui caso você tenha alguma dúvida. Hoje eu estou aqui com este ventilador de teto, ele é um ventilador que vem aqui uma base, ele é um Lorencid e ele fica fazendo esse tipo de movimento aqui lá no teto, ok? E o dono desse ventilador disse que ele parou. Então nós vamos aqui já começar fazendo os testes que são necessários para que a gente vá eliminando as possibilidades de defeitos. A primeira coisa que nós temos que fazer com qualquer eletrodoméstico que a gente pega para consertar é testar o cabo de força. Esse aqui já tem alguns reparos, mas como esse ventilador também faz muito movimento lá no teto, é possível que aqui tenha um rompimento dessa fiação nessa parte. Mas vamos aqui já para a desmontagem dessa parte aqui para a gente fazer o teste. Vamos focar aqui no trabalho agora. Eu vou pegar aqui a lâmpada em série pessoal, ela está ali em cima. Mas eu vou fazer aqui já um teste para ver se vai funcionar. A princípio não funciona, a lâmpada não acende lá, certo? A minha lâmpada não acende, caso ela acendesse vocês veriam aí o clarão. Mas aqui eu estou triscando na própria peça aqui, por isso que está acendendo. O correto era ele acender aqui. Então significa que nós já temos aqui um defeito, pode ser que seja aqui na fiação. Ele realmente está parado, não está funcionando. E eu vou retirar aqui essa tampa. E a gente já retirou aqui. Agora nós vamos testar essa fiação retirando uma ponta aqui do capacitor. Com muito cuidado, porque esse capacitor pode estar carregado. A princípio eu já consigo ver que ele tem aqui uma pequena abertura, uma pequena brecha. Pode ser que ele tenha sofrido algum tipo de curto-circuito. Está oxidada aqui. E eu preciso tirar aqui as pontas desse capacitor. E triscar aqui alguma coisa nele, uma chave, por exemplo. Para que se ele estiver carregado, ele vai dar um estalo e descarregar aqui esse capacitor. Certo? Ele não está carregado. Então eu já retirei aqui. Eu já peguei aqui uma ponta desse fio. Uma ponta desse fio, ó. E vou triscar aqui. Ele tem que acender uma das duas. Acender uma. Então, está ok. Agora eu vou pegar a outra ponta desse capacitor. Ou melhor, desse fio, ó. Que é a outra ponta. E ele também tem que acender. Acendeu. Então isso significa que o problema não está no cabo. O cabo está ok. Está normal. E esse problema passa aqui para dentro da bobina, viu? Pode ser que seja a bobina que esteja queimada. Mas é um fato aí que a bobina realmente não está funcionando. Vamos ver aqui também se esse capacitor tem a ver com esse problema. Esse capacitor já vai ter que ser substituído, sem sombra de dúvidas. Mas aqui nós temos os dois fios que vão para a bobina, um do capacitor, um do que vem lá da rede, né? São esses dois. Então eu vou pegar aqui e vou triscar nesse aqui para ver se acende, não acende. Esse aqui também não acende. Então significa que nós temos um problema aqui na bobina desse ventilador. Esse ventilador vai ter que ser desmontado, certo? Será que será que será que será desmontado e nós vamos descobrir onde realmente foi o defeito, se vai ter como recuperar essa bobina ou se a gente vai ter que rebobinar esse ventilador, ok? Então nós vamos já desmontar aqui esse ventilador completamente. Nós temos aqui esses encaixes para desmontarmos eles, ó. É bem aqui, nós vamos meter aqui uma chavezinha e vamos desmontar essas grades para a gente ter acesso ao motor. Com mais facilidade. É só meter uma chavezinha e afastando aqui as travas. Pessoal, uma dica aqui, como retirar essas hélices. Essas hélices, elas travam, certo? É por causa da sujeira e tal e fica mesmo difícil. E as pessoas sempre me perguntam como retirar essas hélices. Eu vou colocar só aqui um pouco de desengripante para ajudar. Tá, mas a gente vai aqui fazer um... Ela não sai fácil, então vamos aqui para o nosso procedimento para retirar essa hélice. Nós vamos precisar do martelo, certo? Nós vamos precisar do martelo. E nós vamos precisar também de uma peça que venha aqui, ó. Que não seja muito fina para ela não alargar essa ponta do eixo, certo? Essa ponta do eixo, ela é furada, mas a gente não pode colocar uma peça muito fina para ela não alargar, senão dificulta mais ainda a retirada. Eu vou pegar aqui uma chave, pode ser qualquer outra coisa, pode ser um ferro. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente põe a mão aqui embaixo, põe a mão embaixo, certo? E suspende o ventilador, ele está suspenso. E a gente vem aqui, ó, eu só utilizo essa chave aqui para apoiar, eu acho ela bem mais apoiada. E eu venho e bato aqui, ó. E quando eu bato, ela vai direto lá, ó, no eixo. E o que que acontece? Como ele está suspenso, ele está suspenso, a tendência dele é ir para baixo, né? E aqui, ó, a tendência dele é ir para baixo. Certo? E a hélice, eu estou segurando aqui, eu bato segurando a hélice, o motor vai para baixo com tudo. E ele saca, tá? É a forma mais fácil que eu uso aqui para retirar essas hélices. Porque, olha só o tanto de ferrugem que cria aqui, né? Nessa extremidade, isso dificulta bastante. Esse ventilador não está muito fácil, ele sofreu um superaquecimento. Para mim poder dar uma garantia ao cliente, é necessário que eu rebobine esse motor, porque eu acho que ele já teve aqui um aquecimento muito forte. Agora eu vou retirar essas peças aqui. E eu vou, certamente, antes de fazer o serviço, perguntar se o cliente autoriza, né? Porque isso vai custar mais ou menos uns 110 a 120 reais. Eu não vou cobrar muito caro, porque às vezes você perde o cliente, né? Você perde, deixa de fazer o serviço. E como eu mesmo rebobino, eu mesmo faço a rebobinagem desses ventiladores, eu consigo ter lucro, mesmo fazendo um serviço desse, por esse preço, tá? Eu consigo ter lucro. Aqui está, esse motor nunca foi aberto. Aqui nós temos parafusos que são oito, né? Essa aqui é uma chave oito, ó. Nós temos quatro parafusos e nós vamos simplesmente retirar aqui esses parafusos e vamos ter acesso a esse motor. Sei que está até um pouco difícil para vocês verem. E a gente, às vezes, tem que fazer um pouco de longe aqui, mas a posição que eu estou também hoje para gravar não está boa. Mas fique atento aí a minha voz que eu vou fazendo e dizendo, né? O procedimento que eu estou tomando para que a gente consiga ter uma boa aprendizagem aí. Retirei aqui os quatro parafusos. Agora a gente vai soltar essa chave aqui também, porque quando a gente rebobinar ela, esse ventilador, caso ele autoriza rebobinagem, nós não vamos rebobiná-lo para as duas tensões. Nós não vamos rebobinar para 127 e para 220, porque aqui é só 220 aqui nessa região. Então eu já vou fazer essa restauração somente para 220. Esse capacitor provavelmente já não está mais prestando, porque ele tem lá uma parte aqui no meio, já está esbranquiçento, parece que sofreu algum problema aí, algum curto. mas eu ainda vou testá-lo. Mas de fato, sempre que a gente rebobina um motor, a gente troca também o capacitor, pessoal. Não adianta a gente fazer e deixar o mesmo capacitor, de forma alguma. Eu vou retirar aqui a parte da frente. Os rolamentos também vão precisar ser substituídos, olha só. Eu acredito que esse ventilador não estava funcionando há muito tempo, porque o estado que ele se encontra aqui está dizendo que ele já está inoperante por algum tempo. Sofreu um aquecimento, já está soltando todas as amarrações. O que pode ter acontecido isso? Como a gente percebe aqui, ele pode estar aí com os rolamentos travados. Esses rolamentos já podiam estar travando e causou esse aquecimento nessa bobina. Então, eu vou retirar aqui já todas essas peças. para a gente de fato fazer um análise aqui na bobina, de repente a gente consegue recuperar essa bobina. Às vezes o fio está desconectado e a gente consegue fazer um reparo bem feito e funcionar ele. sai mais em conta para o cliente e hoje eu não estou muito com muita coragem para trabalhar não. Hoje é sábado, já é mais de meio dia e o meu compromisso aqui mesmo é mais para fazer um vídeo para vocês. Como vocês sabem aí, quem já nos acompanha há muito tempo ou há mais tempo sabe que todo sábado a gente está soltando vídeo aqui no canal. Então, apareceu esse ventilador e a gente está produzindo esse vídeo. Esse rolamento da frente está muito feio. Talvez eu vá substituir ele. talvez não, eu tenho que substituir ele porque só uma limpeza não vai adiantar. Então, como eu preciso dar uma garantia ao cliente, eu vou fazer esse procedimento de trocar também o rolamento. É assim pessoal, nós vamos trabalhando e vai aqui aumentando as ferramentas espalhadas na mesa mas eu vou já colocando cada uma nos seus lugares. Isso aqui vai para lavagem, isso aqui caso o cliente autorize tudo vai ser muito bem lavado e ele vai receber um ventilador praticamente novo, zerado. Inclusive se essa bobina ainda tiver jeito. Olha só, eu já percebi aqui um fio quebrado bem visível deixa eu colocar aqui de uma forma que vocês vejam aqui está vai dar para vocês enxergar esse aqui bem aqui tá com esse aqui tá quebrado e muita sujeira aquelas oxidações e vai quebrando a bobina esse ventilador aqui tem muitas oxidações bem aqui tem outra ó se eu mexer aqui vai quebrando a medida que eu vou mexendo nessas oxidações que tem vai quebrando então pessoal isso aqui não tem jeito vai ser rebobinado não adianta e essas oxidações é uma desvantagem do alumínio tá o alumínio dá muito isso aqui e a gente não consegue olha só vários fios quebrados já e a gente tem muita dificuldade com isso essas oxidações que dá aqui na bobina devido a sujeira que acumula ela vai quebrando essa fiação com o tempo então não tem jeito essa bobina vai ser rebobinada tá ela é bobina passe 4 e passe 6 eu só queria aqui deixar esse vídeo pra vocês verem o diagnóstico tá queria dar só o diagnóstico aqui desmontar eu não vou fazer essa essa rebobinagem nesse vídeo aqui porque fica um vídeo muito mas muito longo mesmo tá pessoal e um vídeo muito longo a gente não consegue passar aí com muita qualidade o que a gente vai fazer ok fica muito difícil da gente trabalhar aí com um vídeo muito longo porque senão a gente não vai conseguir né passar todo o conteúdo esse processo aqui demora mais ou menos uma hora aí vai ter a lavagem a montagem então isso tudo vai demorar bastante o que eu queria passar pra vocês é realmente isso né é o diagnóstico desse ventilador qual o defeito dele aqui está o fusível térmico dele pessoal e a gente vai ter que rebobinar o que que eu não vou fazer isso agora e mostrar pra vocês aqui eu posso fazer num próximo vídeo posso fazer num próximo vídeo sim mostrando aqui a rebobinagem desse ventilador e a montagem provavelmente eu faça isso aí mostro pra vocês mas não vou fazer agora também porque eu não falei com o cliente tá eu não falei com o cliente então não vou me arriscar em fazer todo o serviço depois o cliente dizer não não queria não aí eu vou ficar no prejuízo ok ok pessoal então estamos entendidos aí vocês observaram aí todo o processo de desmontagem desse ventilador de teto da Lorencid e o diagnóstico completo do que vai ser feito e deixando aqui também quanto eu cobraria por um serviço como esse na média de 110 e 90 reais 100 110 reais mais ou menos isso porque eu rebobino esse ventilador lá está minha maquinazinha lá de rebobinagem e se você também quer aprender a rebobinar motores de ventiladores e não ficar triste quando um ventilador chega com esse defeito que é preciso rebobinar então você precisa aprender também a rebobinar porque quando eu via isso aqui eu já me dava uma tristeza há muito tempo atrás eu tinha que mandar rebobinar e isso aqui custa mais ou menos uns 60 70 reais aqui na minha região regiões aí que vai para 100 90 reais só a bobina aí você que é o técnico não consegue ganhar dinheiro não é o cliente às vezes nem manda fazer nem quer fazer porque sai muito caro mas para gente que rebobina dá para sair baratinho aqui e a gente ter um lucro pelo menos de 50 a 60 reais depois que a gente conclui tudo isso cobrando aí 90 cobrando aí 110 reais eu consigo ter esse lucro de aproximadamente 60 já é muito bom o que eu consigo fazer em menos de meio dia então fica mais essa dica aqui para você se você curtiu esse vídeo eu sei que vai ficar gostinho eu queria ver o ventilador funcionando mas se inscreve aqui no canal quem sabe a gente não vai fazer esse vídeo aqui rebobinando ele eu já tenho vídeos aí rebobinando ventiladores você pode se inscrever aqui abaixo no canal se inscrever compartilhar deixar o seu like e aí a gente vai de volta aqui montando esse ventilador no próximo vídeo fazendo todo o concerto e a montagem beleza então vamos ficando por aqui um forte até o finalzinho até logo